Sim, chama a atenção porque está mudando a variação de linha, né? Antigamente a gente tinha só a linha de Serol, hoje a gente já tem a linha Indonésia, que é uma linha que já corta o poder de corte duas vezes maior do que a linha comum. Que coisa absurda, né, gente? Quantas vezes ele falou de corte a mais? Duas vezes, secretário? É, a linha Indonésia, né? Ela tem um poder de corte muito grande. Positivo, ela corta duas vezes mais do que a linha chilena, né? E ela é mais resistente, ela é como se fosse uma linha de pesca, ela não arrebenta fácil, né? Então preocupa muita gente, é o risco que essas linhas oferecem, principalmente aos motociclistas e ciclistas. Não, se a linha chilena já corta um pescoço a ponto de matar, imagina essa que corta duas vezes mais que a linha chilena. É um absurdo, né? O secretário, estamos num período de pandemia, a criançada não está frequentando a escola, né? Aulas somente digitais, online. Isso pode ser uma explicação para esse aumento absurdo aí no número de apreensões? Com certeza, o número de pessoas em suas casas praticamente dobrou, né? Então, hoje a prática de soltar pipa ou pinar papagaio, apesar de ser cultural no Brasil, hoje todos estão fazendo uso dessa prática, né? Não só crianças, mas adolescentes e adultos. Então, cresceu muito o número de praticantes e, consequentemente, aumenta muito o risco e também o número de apreensão dos materiais cortantes. Secretário, para a gente encerrar, vamos deixar uma dica aqui para os pais. Como é que eles podem ver se o filho está usando esse tipo de linha? O senhor falou que ela é um pouco mais grossa, né? Para os pais ficarem de olho em casa e também para a gente denunciar se vira alguma coisa assim na rua que é suspeita. Sim, a Guarda Civil de Aparecida realiza esse trabalho. A campanha é chamada A Vida por o Filho, aproximadamente 10 anos. A gente pede aí a colaboração dos pais, dos adultos, a coibir o uso de linhas cortantes. Não só a linha de serol, mas a linha chilena e a idonésia. A idonésia, ela é uma linha mais fina, mas duas vezes mais resistente do que a linha de serol e a linha chilena, né? E ainda tem um atenuante que ela é como se fosse uma linha de pesca, ela não arrebenta fácil, né? Então a gente pede a colaboração da população ligando no telefone 153 ou 3545-5902 e faça a denúncia aonde tiver pessoas fazendo uso dessas linhas cortantes. A Guarda Civil de Aparecida agradece. Vamos repetir o número então de telefone. 153 ou 3545-5902. 3545-5902. Denuncia então se você vir qualquer tipo de coisa assim para evitar acidentes graves como já aconteceram. A gente está com o número aqui na tela. Obrigada, secretário. Bom dia para o senhor.